É linda, um coração a bater por ti, é linda, baixo, é linda, um coração a bater por ti, é linda, baixo, é linda, um coração a bater por ti, é linda, baixo, é linda, um coração a bater por ti, é linda, baixo, é linda, um coração a bater por ti, é linda, baixo, é linda, um coração a bater por ti, é linda, baixo, é linda, um coração a bater por ti, é linda, baixo, é linda, um coração a bater por ti, é linda, baixo, é linda, um coração a bater por ti, é linda, baixo, é linda, um coração a bater por ti, é linda, baixo, é linda, baixo, é linda, um coração a bater por ti, é linda, baixo, é linda, um coração a bater por ti, é linda, baixo, é linda, um coração a bater por ti, é l Se, Washington, 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 Washington! Amém. 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 É uma revista e não há. 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 É uma revista. É uma revista.